Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco, pela DOCUM TV, hoje com o professor Ivan Barbosa Martins, com o tema Terceirização. Professor Ivan, no primeiro bloco a gente falou da realidade de hoje, o que está em vigor. No segundo bloco, as potenciais mudanças com a aprovação da questão que está sendo discutida no Congresso Nacional. E nesse bloco agora, seria importante o senhor destacar o que pode vir com essa mudança. Os principais problemas que podem acontecer e se houver vantagens, quais seriam essas? Certo. Falamos agora há pouco sobre a questão dos direitos que continuam garantidos, que não está mudando direito nenhum nesse sentido, só que muda quem é que vai pagar, o responsável. Que nesse caso passa a ser o responsável principal, o prestador de serviço. Aquele interposta, aquela interposta pessoa que comentamos no primeiro bloco. A gente precisa ser coerente, a gente precisa pensar e não adianta enganar. Eu tenho visto algumas entrevistas de algumas pessoas que defendem a nova lei e parece que ela quer, na verdade, uma quiescência da população a essa lei enganando sobre os reais aspectos que estão envolvidos. E na minha opinião, não há dúvida de que num primeiro momento haverá uma redução de ganhos, redução salarial. Isso é uma questão lógica. Hoje eu contrato um empregado por um salário mínimo e pago um salário mínimo. Se eu tiver que contratar por interposta pessoa, se eu pagar para ele dois, essa pessoa prestadora de serviço que vai me fornecer a mão de obra, ela vai ter que ter um lucro em cima desse trabalho. Então, se ela vai ter um lucro e mais os encargos trabalhistas normais que não foram retirados, obviamente que ela não vai poder pagar o mesmo valor que eu pagaria se aquela pessoa estivesse trabalhando diretamente para mim. Então, nesse aspecto, em princípio, não há como não se falar, num primeiro momento, de redução salarial, de perdas salariais nesse sentido. O que poderia gerar, o que muita gente tem falado, é em precarização do trabalho. E um outro aspecto, dentro dessa forma de análise, é que o empregador hoje, que tem um empregado efetivo, que trabalha com vínculo direto para ele, ele tem que analisar se vale a pena terceirizar. Primeiro, sobre o aspecto deste custo. E segundo, sobre o aspecto do controle que ele tem sobre o modo de produção dele. Então, quando ele tem um empregado diretamente vinculado a ele, há uma figura de uma subordinação direta, em que ele pode dar ordens, ele pode orientar e ele pode fixar os rumos da prestação de serviço. É direito dele como empregador. Agora, quando eu coloco um terceiro nesta equação, que vai me fornecer uma mão de obra, e essa mão de obra não é meu empregado, ele tem que tomar certos cuidados para que esta vinculação, independente de lei, sobre o princípio das normas que regem, dos princípios que regem o contrato de trabalho, se houver uma subordinação direta, ainda que terceirizado, será, sim, possível discutir judicialmente a possibilidade de um vínculo direto. Porque eu abandonei aquela relação terceirizada e passei a tratar aquele trabalhador como se fosse meu subordinado direto, como se fosse meu empregado direto, voltando atrás de uma relação que, em princípio, eu não quis porque terceirizei. Se eu não vou poder ter essa subordinação direta, eu, empresário, eu, empregador, devo analisar se vale ou não a pena aplicar a lei da terceirização e terceirizar toda a minha cadeia produtiva, principalmente em relação à atividade fim. O senhor já orientou alguns trabalhos com os alunos aqui na faculdade sobre pejotização, que está ligada à ideia de criação de pessoas jurídicas. As pejotas, por isso, pejotização. E um outro programa deveria, a gente deveria se reunir para poder falar desse tema, mas eu não queria que o nosso telespectador deixasse de ouvir aqui a respeito, de maneira breve, sobre a pejotização, que, ao invés de ter uma pessoa interposta, às vezes funcionários, trabalhadores, são orientados a criar pessoas jurídicas para continuarem fazendo o que faziam antes. Para a gente poder finalizar, só aborde esse tema para nós aí. É, a gente não pode deixar de dizer que tem certa relação com terceirização, embora as figuras sejam distintas aí. A pejotização, essa palavra é um neologismo, que o direito gosta muito de inventar palavras, vem da sigla PJ, pessoa jurídica, e é aquela ideia de pegar o meu empregado e transformá-lo numa pessoa jurídica e continuar com ele prestando serviço diretamente para mim. Não mais como empregado, mas agora como um empresário, como uma pessoa jurídica que me presta o serviço. Qual que é a sacada do capital? A sacada é que, se essa é uma pessoa jurídica, não pode ter vínculo de emprego, porque o vínculo de emprego só se estabelece com pessoa física de forma pessoal. Então, a hora que esse empregado vai à justiça para reclamar os seus direitos, eu simplesmente diria, não, ele nunca foi meu empregado, ele é uma pessoa jurídica. E não pode existir contrato de trabalho com uma pessoa jurídica sendo empregada. Então, em tese, a ideia seria afastar a relação de emprego. Só que, o que se esquece, quem trabalha com a pejotização, ou tenta fazer a pejotização, é que no direito de trabalho, vigora um princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que vale é o que, de fato, acontece. E é o que vai valer também para a terceirização nesses aspectos que estávamos comentando. Então, se esse sujeito, se esse empregado foi transformado em pessoa jurídica apenas para se afastar a relação de emprego, mas ele continua trabalhando como empregado, de maneira nenhuma eu poderei deixar de entender que ele é, de fato, um empregado. E aí, aquela pessoa jurídica é desconsiderada e o vínculo é formado diretamente. Eu acho importante destacar isso para ficar claro para quem está nos assistindo que deve ser feita uma análise a partir do momento que essa questão da terceirização ou essa questão da pejotização ser uma realidade na vida das pessoas, para elas poderem procurar os profissionais, para poder explicar muito bem, para que ninguém cometa nenhum tipo de situação equivocada pensando se está agindo corretamente. Por isso que o programa aqui tem esse objetivo, que é aproximar o direito, aproximar essa realidade da sociedade. Por isso, eu queria muito agradecer aqui novamente a sua presença. Tenho certeza que foi esclarecedor. E as portas aqui continuam abertas para poder a gente falar mais sobre a pejotização e outros temas ligados ao direito do trabalho. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, professor Oscar. É sempre um prazer bater esse papo aqui, né? De maneira informal e espero que esclarecedora para a população de Caratim. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro. O programa Direito em Foco se despede.